Então, eu parei em Miguel Nicoleles, que é um grande cientista na modernidade. É lógico que está muito além do que aquilo. A psicotronia, que é uma das minhas causas de luta para provar, ela começou em 1936. A Alemanha e a Rússia estão muito à frente do Brasil. E não pense que quando a gente fala em globalização, o que é globalização? É sinônimo de colonização. O que chega a nós pela internet é o que é conveniente. E na maioria, o que eles globalizam com países emergentes é desgraça. Não são os grandes méritos, as grandes ações. O Brasil nem participa assim das grandes ações. Pode-se ver que pelo parlamento inglês, pela União Europeia, a única representação que nós tínhamos, eu fui uma que encabecei muito esse movimento, era em relação à participação da Anvisa. Eu comecei a estudar tudo e comecei a atuar nesse tempo como sendo o quê? Uma cidadã brasileira, gente. Eu não sou mais que uma cidadã brasileira, uma ativista. Então, a gente já tem atuado pela posição do Brasil há muito tempo. Eu tenho muitas publicações aí pela internet. Algumas estão sendo até cortadas. Eles estão fechando os meus blogs na UOL+, por exemplo. Eu não consigo acessar o que eu publiquei no UOL+, em nenhum dos meus canais, sabe? Então, é isso aí. Eu aconselho a quem tiver algum interesse específico ou geral que imprima as matérias dos meus blogs ou dos meus canais, porque elas vão sumir, tá? Então, continuando o que eu estava falando, a gente está muito além do que está sendo apresentado hoje. A telepatia sintética no Brasil, assim como em todo mundo, é uma realidade. Um médico psiquiatra, um delegado de polícia, dizer que nunca ouviu falar sobre o assunto, isso é muito irregular, né? As pessoas, independente do cargo que elas ocupam, elas têm que estar sempre buscando atualizações. Por exemplo, a abordagem é um TIC que está sendo atacado. Um TIC que está sendo atacado, seja com provocações repetidas há horas, ou com masers ou armas de energia dirigida que pode acontecer. Ah, mas isso é um absurdo, isso é ficção. Isso é ficção, nada. Porque a queimadura não aparece em você. Então, é ficção. O dia que pegar um dos seus ou você, aí vai passar a ser realidade. Você chega na delegacia e fala, eles vão te internar. Porque você está obstruindo o trabalho dos ativistas e das vítimas. Entendeu? Então, quando a gente está publicando, a gente está se expondo, é pensando em você, é pensando nos seus filhos, é pensando nos próprios filhos, nos netos, nas futuras gerações. Que é uma geração que está totalmente presa às decisões governamentais, aos grupos de elite, às oligarquias que ainda existem em todo mundo. Falar que não. Então, a gente está abrindo caminhos e defesa, dando conhecimento para aquela criança que está lá na escola, outro dia eu vi um projeto do pai apoiando o filho, num projeto que envolve eletromagnetismo. Eu fiquei emocionada. Porque está na hora. Está na hora dos seus filhos se desenvolverem. Não fala assim, não lê a matéria dessa mulher, que essa mulher é louca. Eu sou, não. Deixa seu filho ter defesa no futuro, que nem eu, nem você, nem ninguém vai ficar para a semente. Deixa que eles tenham conhecimento da tecnologia e possam sim, apesar de país emergente que nós somos, eles possam ter defesa das próprias vidas. Num futuro próximo, não está longe, não. Esse Covid é uma maracutaia. Daí vai vir mais coisa pela frente. Quando você vê um pastor dizendo, eu já peguei um pastor falando assim, juntem-se em grupos de 20, 25, nem para o interior, arrumem zona rural, bem longe, onde vocês possam começar nova vida, nova comunidade. Eu pensei, meu Deus, é isso mesmo que eu penso. Se eu tivesse essa condição de escolher uma montanha com granito, pura, maciça, e abrir ali, construir ali cavernas, que nem na Austrália as casas são subterrâneas, em cavernas, tem todo o conforto, tem toda a parada, toda a segurança, eu faria isso. Porque no caso de uma guerra nuclear, a única e mínima chance que a humanidade tem são se esconder em bunkers. Os Estados Unidos têm números, os milionários têm bunkers. Tem gente aqui no Brasil que tem casa que para chegar aos bunkers tem que ir por um corredor subterrâneo. Então os bunkers são realidade. Agora mesmo no YouTube, você coloca a palavra bunkers, Estados Unidos, os militares estão sendo direcionados para lá. O argumento deles para a imprensa é que se trata da questão do Covid-19. Mas tem gente já publicando que está com medo de um confronto, de uma terceira guerra, de uma guerra nuclear. Para o bunker não vou eu, não vai você não, amigo. Não vai seu filho. Para o bunker vão os poderosos, aqueles que compraram com dinheiro, entendeu? Do teu suor, que quem trabalha no Brasil, a mão de obra, é barata. Aqueles que transpiram, que sua camisa, vão morrer. todos nós somos descartáveis diante dessa nova ordem mundial. Isso não se trata de conspiração, não deu para ver que é realidade até hoje. É realidade. Ser humano hoje é rato de laboratório. Rato de laboratório gasta muito. O ser humano é descartável. Então os tias são experimentos humanos. não deixaram de ser humanos. E por que que eles têm que ser excluídos da sociedade? São vítimas e são excluídos. Pega uma mulher ti, exclui da sociedade, pega sua bandeirinha, cidadã, vai lá para a praça e grita assim, diga não à violência com as mulheres, contra as mulheres e crianças, eu vou rir da tua cara. Ou é, ou não é. Isso até é bíblico, né? Seja o seu dizer sim ou não. Como é que você pode dizer que você não suporta violência com seres humanos, que você não suporta violência com animais, com crianças, com mulheres, e coloca um ser humano normal, um ti, que foi agregado e trazido à experimentação por empresários, tecnocratas, por essa tecnologia absurda e abusiva, como é que você apoia isso? Internando e não reagindo ao que fazem com o X. Ou pelo menos repartindo, compartilhando. Quantas vezes eu publico, gente, pega esses vídeos, senta com a família, senta com a comunidade da nossa igreja, passa lá no telão, passa na televisão, vai parando, pausando os slides e vai discutindo, trocando ideia. vai adquirindo conhecimento para você se defender. Bom, vamos voltar ao tema de nossas gravações de hoje. O que eu quero falar com vocês é sobre a telepatia sintética, tá? Então, eu estou aqui, eu estou ouvindo e o que eu penso, ele é falado em voz alta. Então, alguém ouve o que eu penso, tá vendo uma transmissão. Eu sou emissora, existe um canal que é chamado telepático, existe uma pessoa recebendo. Essa telepatia, ela é sintética, ela não é natural. Eu não sou uma teleparta natural. Inclusive, eu nem sei se existe uma teleparta natural. ela é sintetizada. Então, existe sim. Existe um meio, um fio, uma transmissão. Você não vê a imagem na sua televisão dentro da sua casa? Como é que chega? Então, isso está sendo feito com o sistema neurocerebral. E está muito adiante do que você sabe. Isso é verdade. Então, o que você pensa aqui desde 1936 é ouvido lá. Nós estamos em 2020, gente. Acorda, Brasil. Ver se esplêndido não é à toa. Então, a pessoa está ouvindo. Eu sou uma ti consciente. O que é um ti consciente? Um ti consciente é aquele que sabe que ele está sendo monitorado. E a monitoração é verdadeira, é. Pior que a monitoração, que é uma instrumentalização que eles têm para ver os batimentos do seu coração, eles podem fazer esse controle. Então, tem gente que está saindo do hospital no caixão e está no atestado de óbito que foi problema cardíaco, foi parada do coração cardíaco. Não foi. Seu coração parar por insuficiência é um fato. O seu coração parar porque alguém tem o controle dele. Parou? É outro. Crime. Não é um fato natural. Existe, existe. Ah, então acabou. Acabou mesmo. Se não houver um processo de conscientização e reação, acabou. Sua vida não é na mão de Deus mais. É na mão da ciência e do homem. Inclusive, é isso que a ciência busca através dos psicopatas da ciência. Nem todos os cientistas são éticos. Nós sabemos disso. A gente vê isso na televisão todo dia em forma de ficção de realidade. Então, acabou. Se não houver interesse em desenvolver maneiras de defesa, acabou mesmo. Outra questão também. Eu vou falar em controle do organismo. O seu sangue flui para a cabeça. Ele leva oxigênio. Se tiver um chip que pode ser do tamanho da ponta, ele pode ser introduzido em você através de uma agulha. De uma agulha de uma seringa. Ele pode ser colocado em você. Quando eu coloco em você, o seu sistema nervoso promove o que chama sinapse. São os impulsos nervosos. Ó. É isso. Quando impulsiona, o que está ali vai adiante. Há um segmento. Senão você não mexia a mão, não piscava, não tinha essa coordenação que você tem de movimentos. Se tem ali a ponta de uma agulha instalada, esse chip pode sofrer deslocamento para qualquer parte do seu corpo. Se ele se desloca para o seu sistema neurocerebral, nós temos veias e artérias, não temos? Então, existe uma largura. O seu sangue passa por ali, certo? Flui por ali. Tanto é que o sangue não pode ir por ali coagulado, formando bolas de sangue, não é? Porque existe uma largura nessa veia, nessa artéria. O sangue vai passar por ali. Passou por ali, deu de cara com um desses chips, ela vai começar a ficar mais larga, porque o sangue tem que fluir. Se não fluir, ele estoura tudo ali. E é nesse alargamento, é nessa fluência, se tiver qualquer elemento obstruindo, que é perigoso acontecer o derrame cerebral. Você já leu isso em algum lugar? Ele não vai ler. Porque esses chips são colocados nas pessoas desautorizadamente. não entrem no hospital sem ter um acompanhante, não se internem sem ter um acompanhante, isso é facilitador para você ser eleito e ser portador de um chip, que vai estar nas nossas crianças assim que passar essa fase. Olha, crianças com menos de 10 anos serão verificadas todas. Cuidado com verificações do governo. Ah, mas é porque é para a segurança de quem? Não estou dizendo para você não participar do que é de bom para o povo. Estou pedindo para você pesquisar, buscar, analisar, formar a sua própria opinião, independente da opinião de quem for. Certo? Voltando, antes que eu me adiante, eu só vou deixar claro para você, o organismo humano sofre controle externo, não sei de quantas pessoas, entendeu? Esse estágio está ainda no Brasil em experimentação, eles gostam muito de brincar e essa brincadeira ela é legalizada no atestado de óbito. O médico, ele vai relatar aqui do que você morreu. Ele não vai se lançar a pesquisa para saber se você é um ti, se você não é, se você é um experimento, se você não é, principalmente porque ele é o primeiro a dizer na preguiça que ele tem, naquela acomodação depois de alguns anos, que a barriga cresce, que o cabelo cai, certo? ele vai dizer que ele não tem obrigação, que isso não é tecnologia, ele não tem que investigar nada disso, a não ser que seja legislado. Aí eles criam vergonha na cara e buscam, passam a buscar. Agora vou dizer uma coisa para você, impossível a classe médica não estar por dentro disso. É muito séria a questão, é controle do organismo da pessoa. Vou resumir, eles comandam até o momento que você tem que peidar, defecar. Se você está em pé, de repente, fazendo um discurso aí, você é um político, certo? E de repente você comeu bastante em casa, mas você sabe que a sua digestão ela processa dali a tanto tempo, né? Porque quem mexe com a vida pública tem que ter esse tipo de controle. De repente, quando você sentir, as fezes estão correndo perna abaixo. Você não tem problema de incontinência, não tem problema nenhum de retenção. Vai chegar a esse ponto. Vocês podem ter certeza. E onde eles encontram o respaldo, esses marginais, esse crime organizado, é na classe médica, na classe jurídica, em toda classe que se omite e vive o processo de negação. Que existe, existe. Aí chega um desses absurdos profissionais, eles querem que a gente, cidadão comum e vítima, prove. Levando a gente para ser experimento do laboratório para que se comprove. Quer dizer, você já é vítima, experimento, vive em sofrimento e tem que ir para lá comprovar. É lógico que você não tem que fazer isso. Se a medicina está sofrendo esse avanço, é obrigação do médico saber e criar defesas e dizer não. Porque a ética não permite. Não é do cidadão comum da vítima. Tá? Bom, vou começar o vídeo sobre a questão da telepatia sintética verdadeiramente agora na terceira emissão. Porque o tempo já, hoje nós já estamos em 15 e 9. Eu tenho um problema sério na hora de publicar vídeo pelo YouTube. Não sei o que está acontecendo, porque eu fazia vídeos mais de uma hora e atualmente eu não estou conseguindo passar vídeos mais de uma hora. então, esse já tem 15 minutos. Eu vou fechar com esse. Esse vai ser o 2, o anterior é o 1. E no 3 a gente já entra direto na chamada telepatia sintética. Que todo mundo disse que não conhece, nunca ouviu falar, mas é mentira. Já é uma prática diária em nosso dia a dia e em todos os sentidos essa telepatia sintética ela atua. Tá bom? Então, até mais. É na Lígia Araújo Leite fechando o vídeo 2 com você.